E aí galera, beleza? CriptoJão aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez galera, estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio da série Momento Pré-Histórico. Na verdade, eu não sei se esse é o nome da série, mas eu vou estar deixando uma enquete lá no Instagram pra galera decidir. O intuito dessa série galera, é fazer vídeos curtos e mais simples, podemos dizer assim, sobre criaturas pré-históricas. Eu vou estar postando eles toda quarta-feira, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, roda a vinheta! Em 1823, uma paleontóloga inglesa chamada Mary Anning encontrou um fóssil completo de um estranho réptil. Esse fóssil ganhou o nome de Plesiosauro, que significa semelhante ao lagarto. Esses animais viveram nos mares entre 200 e 175 milhões de anos atrás, no período Jurássico. Possuíam cerca de 3 metros e meio de comprimento e pesavam em torno de 450 quilos. Tinha uma cabeça pequena, um longo pescoço e um corpo amplo com dois pares de longas nadadeiras. Seus dentes afiados funcionavam como armadilhas para pegar peixes e belenites. Ainda não se sabe se esses animais colocavam ovos em terra como as tartarugas marinhas ou davam à luz a seus filhotes no mar. Porém, estudos indicam que dificilmente esses animais poderiam se locomover em terra, além de possuírem um pescoço pouco flexível e que não poderia se sustentar sozinho fora d'água. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa nova ideia de vídeos curtos sobre dinossauros no meio de semana. E final de semana segue a programação normal, beleza? Caso vocês tenham gostado, por favor, compartilhem esse vídeo. É um vídeo bem curtinho e bem informativo. E por favor, comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa ideia, tá bom? Então é isso aí, me segue lá no Instagram, arroba CriptoJão. Então, valeu! Tchau! 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 Tchau!